Na minha idade não fico mais sozinho Os mano quer zoeira, as mina quer tiozinho Cabelo branco agora virou moda Até minha barriga já não me incomoda Até careca dobrou o seu valor As mina tá querendo aprovar nosso calor A molecada de 15 a 25 Só deixa desejar, esquece do carinho Fica falando de marca de skate Enquanto a mulherada anda com sangue quente Na minha idade não fico mais sozinho Os mano quer zoeira, as mina quer tiozinho Na minha idade não fico mais sozinho Os mano quer zoeira, as mina quer tiozinho Não tenho nada contra o movimento Mas é que a mulherada fala Eu não aguento Estão sozinhas, cheias de carinho Agora é a vez da turma dos tiozinho A molecada só vive na pendura Enquanto os tiozinho anda com grana pura A molecada só vive andando a pé A turma dos tiozinho tem carro cabriolet Na minha idade não fico mais sozinho Os mano quer zoeira, as mina quer tiozinho Na minha idade não fico mais sozinho Os mano quer zoeira, as mina quer tiozinho A molecada prefere a internet Por isso tá assombrando Rosana, Cássia e Vete Agradecemos a toda a molecada Porque sobrou pra nós um milhão de namoradas Oi? Quantos anos você tem? Tenho 25, pode ver, ó Uso piercing, lente de contato Sou saradão, ó Barriga tanquinho e ainda rebolo, ó Sai fora, pivete, eu quero é carinho Agora é a vez da turma dos tiozinho Na minha idade não fico mais sozinho Os mano quer zoeira, as mina quer tiozinho Na minha idade não fico mais sozinho Os mano quer zoeira, as mina quer tiozinho Na minha idade não fico mais sozinho Os mano quer zoeira, as mina quer tiozinho Legenda por Sônia Ruberti